Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente que maravilha, olha onde estamos, exatamente no domo da rocha, local atualmente é o domo da rocha, um santuário muçulmano, conforme você vê, a cúpula dourada, quando se pensa em Jerusalém, a imagem já vem desse local aqui, aqui anteriormente havia o primeiro templo de Salomão, depois do segundo templo de Herodes, também lembramos que aqui foi o local que Abraão anteriormente trouxe o seu filho Isaac para ser sacrificado, e aqui Deus disse, não faça isso com o menino, porque agora sei que tu temes a Deus, não faça isso com o teu filho, porque agora sei que temes a Deus, então aqui Abraão então provou a sua fé em Deus e Deus poupou o seu filho, isso já apontando para o sacrifício de Jesus, aqui também meus amigos foi o local da Eira de Araúna, que posteriormente Davi comprou para oferecer os sacrifícios, para que viesse cessar a praga, tem muita história, você precisa vir aqui para conferir de perto, atualmente o domínio é muçulmano, domínio palestino nesse local, a Jordânia que administra essa região, que mantém os custos de manutenção aqui do local, é um local sagrado para judeus, local sagrado para cristãos, local sagrado para muçulmanos, e você precisa vir mais para conhecer a história, mas por que Joel? Já veio uma vez, duas vezes, três vezes, é pouco, venha mais, venha para a terra santa, quem nunca veio? Você deve vir conhecer, você deve vir aqui a Israel, para poder sentir aqui este ar, sabe como é? Você se envolver com as coisas de Deus, aprender, entender mais sobre a história, viaje conosco, viaje com a VPI Turismo, realize a maior viagem da sua vida, viaje conosco, VPI Turismo!